Finge que é você jogando? Nice, galera. Flashzinho pro Prime ainda de caneco, ó. Pera aí, acho que dá pra entrar aqui, ó. Dá pra entrar aqui. Ó o bardo, ó. Falou aqui, ó. Flashzinho pro Prime de caneco. Vai, não, Shiloh. Pega, não, Shiloh. Flashzinho de caneco. Ah. Vai, matamos. Dá-lhe. Ah, bom. Pera aí.